Deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo e o que estão achando de toda essa barbárie que está acontecendo aqui no nosso país, né? A gente está vivendo uma cena de filme, né? Parece filme de horror, mas nós estamos nas mãos de Deus, né gente? Essa é a verdade. Estamos nas mãos dele e se ele quiser nos livrar de tudo isso que está acontecendo, ele irá nos livrar. Se não, ele pode até nos livrar dentro disso que está acontecendo, né? Ele pode nos livrar dentro disso para mostrar para o povo o que eles fizeram, né? O que a maioria, gente, foi a maioria da população que quis isso, né? Segundo as... é, eu acredito que foi. Também dá para acreditar que foi sim a maioria porque foi endossado, né? A mídia endossou tudo isso, a mídia atacou. Todo tempo o ex-presidente conseguiu manipular a mente das pessoas para que elas fossem para o outro lado. As mesmas pessoas que há alguns anos atrás não queriam, né? Esse pessoal que está aí agora comandando tudo. Elas foram... Você vê como que a pessoa tem... Com delicadeza para falar as coisas aqui, tá gente? Com muita delicadeza. Como que as pessoas mudam de opinião facilmente, né? Mudam muito fácil, muito estranho isso. Eu não consigo entender se eu tenho uma opinião formada sobre uma coisa. De repente eu assisto alguma coisa e minha opinião muda. Tipo, ah, o fulano de tal passou a mão em tal coisa. Aí alguém... eu vi, né? Eu vi tudo. Vi prova, vi julgamento, vi todas as coisas. Aí vem alguém e fala... Não, moço. Fulano de tal não passou a mão, não. Isso aí é mentira para você, mas... Dentro de você, você viu. Você sabe que você viu. Mas eu vi. Não, mas é mentira. Não aconteceu isso, não. Olha aqui. A verdade é isso aqui, ó. Fulano de tal... Foi... Injustamente, né? Não tem nada a ver isso aí. Isso aí é tudo conversa. Mas você viu o processo da lava, né? Lava rápido. Viu todo o processo da lava rápido. Eu estou falando isso aqui assim para não diminuir muito o alcance, tá, gente? Que tem diminuído bastante. A lava rápido. Viu tudo. 23 instâncias, né? Todas essas coisas aí. E, de repente, alguém fala e as pessoas acreditam. Realmente, era tudo conversa para boi dormir. Olha, fulano de tal é inocente, né? Ele não fez isso. Mesmo ela vendo. É isso que a gente está vivendo. E agora estamos aí, né? Nesse processo triste e doloroso para o nosso país. Então, vamos lá. É isso que a gente está vivendo.